A grande vantagem é que é um canal adicional de vendas para o varejista, para o empreendedor que está começando. E é um canal forte, com custo baixo inicial, zero para anunciar e um custo quando ele vende apenas. Então, ele tem uma grande vantagem de poder investir o valor que ele tem em realmente publicidade, fazer uma publicidade adicional e se preocupar em comprar bem, anunciar o seu produto e ganhar uma demanda nova de compradores. Desvantagem eu vejo apenas, por ser um canal novo, marketplace, se ele não tem um conhecimento adequado. Muitas vezes, por não saber como operar, isso se torna uma grande desvantagem. Mas a boa notícia é que, assim como esse workshop, o e-commerce Brasil e outros meios, hoje levam muita informação sobre marketplace. E quando você se informa, você busca, você vê que não há desvantagens. Hoje, eu considero que o marketplace seja um aliado, especialmente para quem está iniciando as vendas dentro do ambiente online. Pelo baixo custo, por todas as ferramentas adicionais que estão envolvidas e tudo mais. Então, eu vou dar, ao invés de uma desvantagem, uma dica. Informe-se e busque saber como atuar corretamente dentro de um marketplace. O Mercado Livre é uma empresa que está constantemente em busca de tudo que é benefício para o empreendedorismo digital. Especialmente para a PME, pequenos e médios empreendedores. A gente sempre, o Mercado Livre sempre tem soluções em todas as suas ferramentas e todas as suas unidades de negócio que buscam trazer alguma coisa nova para o empreendedor. Então, hoje, por exemplo, já somos uma ferramenta de e-commerce completa. Temos o Marketplace, que é onde você anuncia seu produto. Temos uma plataforma para você ter um site que é o Mercado Shopping. Nosso meio de pagamento, que é o Mercado Pago. O Mercado Envios, que é a oportunidade de logística. ERP, que é a KPL, que hoje incorporou-se ao Mercado Livre. E temos também publicidade, onde ele pode fazer publicidade tanto dos produtos do Mercado Livre quanto do seu site. As grandes novidades para 2017, que já começaram esse ano, surgem com o ERP. Então, nós temos aí, a partir de janeiro, um grande lançamento para ERPs para pequenos, que eu acredito que vai facilitar muito a vida de quem é pequeno e precisa vender de forma profissional. Mercado Envios constantemente, com ferramentas de atualização, de logística, novas ferramentas e algumas novidades. E Mercado Pago é uma ferramenta também que constantemente traz uma funcionalidade nova. E o bom é que tudo isso é pensado para todos os perfis de vendas, desde quem é pequeno até quem é grande, mas quem acaba aproveitando muito são os pequenos empreendedores mesmo, que ganham com isso. A principal de toda é ter um produto de oportunidade, né? Negociar muito bem com o seu fornecedor aquilo que você vai vender. Ter conhecimento do que você vende para passar isso de uma forma diferenciada para a demanda de compradores. E se possível oferecer um frete grátis, um parcelado sem juros, aproveitar as datas sazonais, especialmente agora que está chegando a principal delas, que é o Natal. Acabamos de vivenciar o Black Friday, que foi um sucesso. O Brasil, o brasileiro gosta muito dessas datas, onde eles têm a noção de que alguma coisa tem de oportunidade para ele comprar. Então, aproveite as datas sazonais, faça um excelente anúncio, com um bom título, uma foto muito bem definida e uma descrição vendedora, com garantias, expondo um excelente atendimento que você só tem a ganhar. Eu ainda acho, volto a afirmar, que é um pouco por falta de conhecimento. O Marketplace é uma ferramenta nova, né? Hoje, na vida de muitos varejistas que já estão dentro, estão vindo para esse movimento do Marketplace. Mas se você conversar com milhares de vendedores que nasceram dentro do Mercado Livre, que é um Marketplace, você vai ver que isso não existe. Por isso que eu afirmo. É um pouco de conhecimento. A hora que ele tem noção, como a gente acabou de vivenciar aqui no workshop, com o E-Commerce Brasil, isso não passa mais a existir. Eu acho que o nosso grande desafio é levar cada vez mais as informações corretas de como o Marketplace é um canal forte para eles, ao invés de desvantagens. Porque se você assistiu, você ouviu a opinião das pessoas, quando a gente fica aqui duas horas conversando com eles, isso se desmistifica, né? Não existe isso. Pelo contrário, é uma ferramenta poderosa para crescimento de microempreendedor. O Marketplace precisa ser forte em mobile e ele vai automaticamente se aproveitar disso. Essa responsabilidade ele tem que cobrar do Marketplace, ser eficiente nas ações de marketing para mobile. E aí ele vai aproveitar. Quando estou no Mercado Livre, por exemplo, e quero vender, eu mesmo consigo pegar o meu produto, fotografar, criar uma descrição e pôr para vender e fazer isso de forma manual. Eu consigo sentar e fazer. E eu vou fazer toda a gestão disso de forma manual. Acompanhar as perguntas, responder, vendir, entrego, eu acompanhando. Com algumas ferramentas de integração que são provenientes de plataformas, ERPs e hubs, ou de um integrador que você contrate, um técnico em integração, você consegue ter uma gestão melhor. Por exemplo, um estoque. A grande diferença é o estoque. Você pode ter um único estoque e vender no seu site, em vários Marketplaces e até mesmo na sua loja virtual, de forma igual. Você tem um ambiente só, onde você hospeda a quantidade de estoque e consegue gerir tudo de um único local. Outra coisa também é quando você tem muitos produtos dentro do seu site. Se você tem integração, você pode fazer isso de forma automatizada e massiva. Se for manual, é um a um. E assim, diversas outras oportunidades tecnológicas que você venha a ter. Mas o mais importante é que você pode começar de forma manual e com a necessidade de você buscar empresas, que hoje já existem empresas de todos os tamanhos, de todos os preços e que se adequam no dia a dia. Se você tem a possibilidade de começar integrado, muito melhor. Você ganha em atendimento, você ganha em gestão, você ganha em rapidez e fica com a responsabilidade só de comprar bem e vender bem. Mas se você não tem para começar, comece manual e aí com o tempo você vai conhecendo essas empresas e se adequando a elas para no futuro tê-las e conseguir vender de forma mais ágil.